Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui Ai, que aconteceu? Oi, nossa O pessoal chamou a gente e falou que tem uma invasão aqui na Shumelabs A gente tem que... Ai, meu Deus A gente tem que ver o que aconteceu Invasão aonde? A Shumelabs tem ação de segurança, Mike Ele me ligou, ele me ligou e falou que tava de noite Eu tava só aí, ele não pôde fazer nada E parece que alguns prisioneiros estão aqui, alguns pretentos Cadê o Gutin? Chega um Gutin, chega um Gutin O Gutin, ele tá desaparecido, o pessoal não sabe onde ele tá Mas de... Hum... Na verdade, eu acho que eles sabem onde a gente tá E sabem o motivo desses prisioneiros Como assim? Como assim? Ele foi pra gente lá ver Droga, tá bom, mas Mike, peraí, tem prisioneiro, Mike Eu não tenho nenhuma arma aqui, Mike Eita, vem cá pro meu quarto, eu tenho algumas armas que a gente pode usar Que episódio de contor? Cuidado, vem logo, vem logo, através daqui, através daqui Caramba, peraí, eu conheço aqueles caras de lá, Mike Vem, vem, vem Eu conheço aqueles caras, eu conheço aquela roupa Ah, droga Eu conheço aqueles caras, enfim, podemos pegar então as armaduras? Pode pegar, pode pegar Nossa, armadura, diamante E espada, diamante, Mike, você tem certeza, Mike? Você sabe que isso aqui é material valioso, né? A gente não pode gastar com, tipo, a coisa à toa Ah, moço, meio que tá A ficha mulher assim invadida Não é uma coisa à toa É algo bem sério Ok, tá bom Vamos então sair Mike, eu conheço aqueles uniformes, Mike Eu acho que eu já sei de onde isso aí é, Mike De onde que é, moço? Eu tenho um palpite Mas eu... Droga, precisou falar na hora certa Cuidado, cuidado, Mike A gente vai ter que ir pra cima deles, beleza? Vai Vai, 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 vai Caraca, aquele cara é um japonês que tá atacando picareta? Que que é isso? Picareta Nossa, esse cara é fortão, Mike Esse é fortão Mike, Mike, boa Boa, boa, boa Nossa Rapaz Caraca, o cara fica atacando picareta Ai, dói isso aqui Vai, 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 vai Um japonês muito... Um loiro é muito rápido Nossa, Mike Caramba, eu tô perdendo muita vida Dois corações Galera, esses caras são fortes mesmo, Mike Nossa Tem mais de onde veio, Mike Mike, não faz sentido De onde eles vieram, Mike? Nenhum sistema de segurança da Chum Levas Foi invadido pela metada principal Eles invadiram a porta local Eles são do... Eles são do... Do fogo impossível? Peraí Isso, isso Entre aqui, entre aqui, moço Vamos lá na sala de segurança Mas, Mike, não faz sentido, Mike O universo do fogo impossível é fictício, Mike É toda uma série, enfim Gravado, ó Não é real Por que eles estão aqui no Chum Levas? Não sei, moço Caramba, tem muita gente do fogo impossível aqui, Mike Deu algum problema com alguma máquina, Mike Alguma coisa deu... Deu errado A gente tem que ir lá no... No PC rápido, moço Pra gente ir no PC logo A gente tem que matar, Mike Esses... Esses personagens, Mike Mas é que tá... Que bizarro Vamos lá no PC, vai lá no PC Corre Gutim! Cadê o Gutim? Ele não tá aqui, não? Não, não, não A gente tem que ir no PC Não, tá na sala de dungeon Droga, droga, droga Agora tem aquele fortão Caramba, Mike É o uniforme do fogo impossível mesmo Com certeza Agora que vai... Droga, aí Boa Boa, 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 boa Vai no PC, corre no PC Ai, boa Será que esses caras são da Raikwad? Nossa! Eu não sei Provavelmente, moço Caramba Caramba Aí... Mike, são... Eu cheguei na sala do PC Ok, ok Vai na... Mike, Mike, meu Deus Mike, não olha pra trás Por ver das dúvidas Não abre a porta ainda A gente não pode... Nossa... Por que o PC não ajuda? A gente paga ele pra isso PC, 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 PC Que do... Aconteceu, PC O que é aquilo lá? E outra Por que você não tá ajudando? A gente tá olhando pra essa tela Que nem existe O que aconteceu? Alguém invadiu a fábrica Utilizando a sala de portais Vejam no vídeo Por que vídeo, Mike? Vamos ver aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vídeo, vídeo, vídeo Ai, coloquei Deu o configurar aqui Esse portal Pra ir pra... O mundo possível Ter o céu Back, o Mike lá Vem aqueles prisioneiros tudo Espera aí Ahn O que é isso? Onde é que eu tô? Céu Sou o Gotim Prazer Dá o soco Sou o Gotim Gotim? Vem cá, Gotim O que? Céu Não, não, céu Não, vai vir o céu Não Mas, Mike Que coisa é essa? O céu não tinha morrido, não? Eu lembro na série Eu lembro Ele deu um tiro Ele se deu com a arma Sim, o último episódio foi possível O episódio 16, pô Não faz sentido Como que ele tá aqui? Peraí Não bate, Mike Meu Deus Eu acho que isso aconteceu O que? O portal O Gotim deve ter, sei lá De alguma forma Querer ver os personagens De perto E acabou Até o mundo Do jogo possível Acabou puxando o céu pra cá Mas é que ele não é o céu 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 Verdadeiro, né? É um Não, ele é a versão meio que irreal do céu Mas continua sendo um perigo Como se fosse um fantasma Sim, só que ele não é um fantasma Ele é tipo como se fosse outra pessoa Caramba, então Nossa, isso é meio confuso, mas Caramba O Gotim trouxe o céu pra Chumelab Resumindo E é a gangue dele inteira Meu Deus Mas não é o céu, 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 céu É uma versão do céu que não é o céu Mas continua sendo o céu É o céu falso Mas é o céu É o céu Que não é o céu Que não é o céu Mas poderia ser o céu Eu pensava e entendeu Eu pensava e entendeu Eu pensava e entendeu Tá, isso eu pensava e entendeu Eu acho que eu tomei bom A gente precisa achar o Gotim E dar o fora daqui Na hora de tirar o céu daqui, né? Porque a Chumelab é nossa E isso tem que dar o fora daqui Sim, sim, sim Mas esse céu que você tá falando Não é o céu, céu É o céu do céu Que entrou aqui no Chumelab Que não é o céu Certo? É, é isso aí mesmo Ok, beleza Entendi Vamos lá, então Bora, vai Tem que achar o Gotim Beleza, beleza Esse céu não é o verdadeiro Ele é uma ilusão Que o Gotim fez Graças aos portais Caramba, os portais É cada vez mais complexos Mas você tem que dar um jeito De potentear esse negócio, hein? Tem que potentear e vender, hein? Né, agora que a gente sabe Que a gente tá lidando Fica muito mais fácil Caramba, o portal Na minha opinião Só teletransportava Agora se ele consegue pegar E recriar Criações de histórias Fictícias Poxa Mas o céu deve ter passado Pro portal quando é formado Também, né? Tem razão Sim, sim, sim Então o que faz Que ele tenha as lembranças E memórias da série Porém, obviamente Isso não remete Ou a série original Sim, porque ele morreu no final, né? É, a gente ouviu um tiro, né? Então talvez ele tenha morrido Enfim, eu não vi, né? Eu não vi o corpo dele Mas bora lá, bora lá Ok Na sala de portais Deve ter alguma coisa? Não, né? Provavelmente eles devem ter saído de lá, né? Sim, por um jeito Se saíram Já que eles são espalhados Por toda a fábrica aqui Bom, a sala de dungeons Não tem nada Deixa eu ver na sala de reuniões Sala de reuniões Nada Droga, Mike Tá tudo vazio, Mike O chumelos tá fechado agora Não tem ninguém trabalhando Só tem um peçanha De noite agora Acho que ele deve estar no gerador De energia? Ai, caramba, Mike Se ele foi Droga É um dos lugares Mais O lugar é o mais estranho Do chumelos inteira Droga Ele provavelmente tá ali Mike Tem aqueles caras meio fortes Bom, você tem um jeito de saber Bora, parece Esse cara Bora, bora, bora Você vai morrer hoje Boa Cai, cai, cai Vamos, vamos, vamos Bora, Mike Eu tô logo atrás de você, Mike Tem mais um deles Tem mais um Vem Olha, ele não passa aqui Ah, ninguém mandou ser pequeno Vou pegar ele Ouve um barulho Mike 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 O que vocês estão fazendo aqui? É gente Então é vocês Eu achei vocês Vocês me abandonaram naquela ilha Ah, eu achei Eu achei vocês Que roupas são essas? O que vocês estão fazendo? Vocês estão fantasiados? Não, não É que Esse aqui é o amiguinho de vocês, né? Ah, eu sei Pessoal, o céu aqui O céu aqui tá me pegando Que você ataca Que é indo comigo Explica Como que ele é uma cabeça que fala? É, é, são coisas Céu Céu Tá achando que ele é a versão verdadeira do céu Que lugar é esse? Me explica Vocês acham que vão me enganar de novo? Cadê o Guaxinim? Eu vou explica O Guaxinim tá aqui Eu sei Vocês não passaram a pena de novo, né? Cadê o Guaxinim? Cadê o Guaxinim? Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Liga pro Guaxinim Liga pro Guaxinim Pega o celular e liga pro Guaxinim É, pega o celular e liga pro Guaxinim Vai Você sabe muito bem que o meu celular é falso Eu sei que você é falso Sim, a gente descobriu isso no episódio 11 Sem sinal Que episódio? Que? Fogo Impossível é uma série Você é do mundo, da dimensão do Fogo Impossível Então você é tipo uma cópia daquele céu Você é tipo, sei lá Você não é o céu realmente o verdadeiro Você é simplesmente uma cópia Eu sei que talvez pode parecer um pouco confuso Deve dar uma dor de cabeça do caramba Mas todas essas memórias que você tem Você realmente não teve elas Outra pessoa teve Você simplesmente foi colocada na sua cabeça, entendeu? No final das contas Você não é realmente quem você pensa que é E pelo contrário Você nem deveria estar aqui Seguindo a lógica da série Você sumiu, morreu Sei lá o que Você deu um tiro em você mesmo Eu não sei o que aconteceu não Eu não vi Quem sabe, eu só ouvi o tiro Você pode falar pra gente o que aconteceu? Pelo céu Eu preciso voltar Eu não tenho meu ataque Eu não tenho meu ataque Calma, calma, calma Você quer voltar Vai atrás dele, pera aqui Seguindo, seguindo Eu vou pra cá Olha, calma, calma Não, não Eu preciso voltar Eu preciso voltar Você não mexe aqui Não Céu, céu, céu Vai pro portal Pula no portal Se tudo estiver configurado corretamente Você volta pro mundo do Fundo Impossível Lá você pode Fazer seus telefonemas Cortar cabeças Matar pessoas O que você bem quiser Virar Realmente dono do seu próprio mundo Não é isso que você quer? O bebê tá aqui Tem algo muito errado Tem algo muito errado Eu preciso voltar Eu preciso voltar O seu, onde você é embora? Tem uma dúvida muito, muito importante Você quer? Quem você quer, Peck? É sobre a segunda temporada do Fundo Impossível Ainda não foi lançada Mas você deve ter respostas Você pode falar como vai ser? Peck, eu acho que ninguém vai responder não, hein Eu acho que nem ele deve saber, Peck Porque ele deve ser uma versão Antes da gente fugir da ilha Ah, verdade É o episódio favorito do Gutin Quando a gente tá discutindo Pra ver quem que vai ser levado Então, até por isso É porque eles acharam que tinha uma arma Na pente? Uma bala, sim Então, essa versão do Cell aqui Não sabe Que eles fugiram Bom, Cell Então, Cell, uma coisa Você deve confiar no Mike Dê sua faca e sua arma pra ele E... É isso Pode parar no portal Que você vai voltar pra lá Uma coisa, Cell Seja amigo Eu quero que você baseie Seu personagem no futuro Nos ursinhos cariosos Adora aquela série Baseia exatamente nele Todos, todos Junta todos os ursinhos cariosos De um só E vira ele Vocês vão me enganar? Vocês vão me enganar? Eu tenho certeza Que o Aguaxinim Tá preparando alguma armadilha Eu sei disso Vocês não vão conseguir Eu tenho certeza Vocês acham que eu não sei Aguaxinim, engenheiro Aperte o botão Que? Aperte o botão Calma, moca Eu não... Tchau Tchau E aí, pessoal Tudo bem, hein? Ano, Gutin Não fala que você fez isso Você viu que você fez isso, Gutin Por que você fez isso? Então, eu não queria ver O... Aquele episódio dado O possível Onde eles escolhem Quem vai deixar na ilha, sabe? Então, eu... Você sabe que ela não é o céu verdadeiro, né? Que ela é uma cópia do céu Que já morreu Será que aconteceu com ele? Então Eu queria ver de perto Com meus próprios olhos E você viu? E você viu como que ele é maldoso E... De certa forma Queria te matar, Gutin Ele só te matou Porque ele percebeu Que tinha algo realmente muito errado Senão ele teria te matado Você não sabe De quanto isso é perigoso, Gutin? Então Desculpa Só não faz mais, não Olha, Gutin Ele realmente Tá sentindo muito estranho Se ela sair de um portal Dimensional Que isso vai aparecer aqui Uma cópia física dele Mas enfim, Gutin Senão não deve mais fazer isso Não, Gutin Eu vou descansar e vou dormir Mike, vem cá Vamos embora Passa de noite Eu tô com sono, hein? Eu também Vambora, Gutin Mike, lembra de bloquear no YouTube Herobrine a lenda Só por... Sei lá, precaução, beleza? Por o Gutin Nunca mais ver nenhum episódio Dá aquele que tem uma ideia dessas Não, se o Gutin trazer o Herobrine aqui Nem pensa, nem pensa Não, shh Quer dizer disso, hein? Gutin Vamos dormir Sobre os ursinhos criosos São bem legais É, vambora Tchau Tchau Tchau